Fui um motivo de muita alegria poder estrear com essa camisa grandiosa que é a Camisa da Ponte Preta. Fiquei muito feliz de poder sentir o carinho da torcida, poder estar ali juntamente com meus companheiros no gramado. E fico mais feliz ainda pelo resultado, que foi uma vitória muito importante para nossas pretensões. Fiquei muito feliz de poder estrear com a Camisa da Ponte Preta, estrear com vitória. A torcida do nosso lado foi muito importante. Eu sou um cara que procuro sempre dar o meu melhor, sempre dando raça e muita dedicação. Essa torcida pode esperar sempre de mim. Era um jogo que precisávamos da vitória, então não poderia deixar de correr nenhum segundo para ajudar os companheiros a sair com a vitória. Eu sou um jogador de característica mais de marcação. É muita entrega, muita garra, vigor físico. Então o que pode esperar de mim é comprometimento, entrega, dedicação, garra. Correr os 90 minutos se precisar. Correr, dar sempre o meu máximo porque eu tenho isso como propósito, como objetivo. E a minha principal característica é essa. É a marcação, o vigor físico e eu estou aqui para poder ajudar. E tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. É uma atmosfera muito boa, você poder sentir o torcedor, o torcedor lado a lado ali te apoiando os 90 minutos. É uma energia a mais, é um gás a mais. Você se sente acolhido e é uma atmosfera totalmente diferente. Como torcedor nos impulsiona, eu acho que isso foi fundamental. Ainda mais no Moisés do Carelli, um estádio maravilhoso. Essa ansiedade, esse furuzinho na barriga, acho que é muito importante. Eu fiquei muito feliz em saber que eu poderia estrear, poderia ir para o jogo. E foi isso. A gente ficou muito feliz com a vitória, mas já passou. Agora a gente tem que focar no nosso próximo objetivo, nosso próximo jogo, nosso próximo adversário. Que vai ser um jogo extremamente difícil. A gente vai ter que competir e batalhar muito mais. E eu acho que isso tem que ser uma tendência, uma evolução. A gente vai ter uma equipe gigante. Vamos lá fazer um bom trabalho, conquistar os três pontos. Ou quem sabe ter um empate ali para um sábado fazer um grande jogo contra o Brusque. Marsem. Marsemice. . . Achei! 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 Achei!